A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu e o Aloysio, com... Comigo, Eduardo Araújo. E... Ela. Que Jesus nos conduza. Quem é essa? Quem é ela? Maria de Fátima Miranda. Tá bom. Eu tava pensando em Jesus, olha, Dom Miguel. Tá bem, mas a gente não tem essa mediunidade. Eu pensei que Jesus ia participar diretamente hoje aqui. Um fenômeno incrível. E nós damos continuidade aqui, é esse item, no capítulo segundo, Noções Alimentares de Espiritismo. E nós estamos no item que trata dos médiuns. E agora nós entramos no item 69, 69. Vamos nós. E vamos nós. E diz aqui Kardec o seguinte, qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo, do ponto de vista experimental, apresenta numerosas dificuldades e não é isenta de inconvenientes para quem não tem a experiência necessária. Aí vem uma coisa que é muito importante, que nós vemos acontecer a miúde, que chega numa casa espírita, alguém que vem com uma mediunidade aflorada e diz, eu quero trabalhar, certo? Mas como é que ele trata essa mediunidade? O que é que ele conhece a respeito disso? Eu conheço médiuns que, por desconhecimento de como vivenciar essa mediunidade, olha, eles são maltratados, tá certo? Porque eles dão passividade ou dão a possibilidade da comunicação de espíritos que qualquer um que chega, certo? Porque ele é médium, certo? Então, através até do medo, através do desconhecimento, ele se apresenta com a possibilidade de ser utilizado indevidamente por espíritos inferiores. Então, é muito importante, e esse item aqui é muito importante, e nós conhecemos isso como nós denominamos de educação mediúnica. Não é desenvolvimento da mediunidade, é educação da mediunidade, porque o médium é médium, certo? Mas ele tem que saber como utilizar bem essa mediunidade em proveito, como ganho, certo? Que nos vem através da mediunidade bem praticada. Então, exige estudo, exige dedicação, exige um cuidado com as suas atitudes, é aquele ditado popular, né? Diz-me quem és e eu te direi com quem andas, certo? É ser aplicado também aqui na mediunidade, porque um médium que é um desvairado, ele vai atrair para junto de si espíritos desvairados, certo? São as companhias dele. Então, a boa companhia vem quando o médium se apresenta em condições de elevação moral compatível com aquele espírito que se utilizará daquele instrumento, o médium é um instrumento, se utilizará daquele instrumento para transmitir as suas mensagens. É, o médium, como você estava colocando, é tipo imã. Se ele sai, ele se lança de forma indiscriminada em qualquer lugar, você joga um metal, ele vai atrair prego enferrujado, novo, o que for, né? Por isso a necessidade do critério é a preparação. É, não, é a preparação e a experiência e o conhecimento, tá? Por isso é que nessa educação mediúnica, de um modo geral, as casas se utilizam para os iniciantes uma semana de estudo, uma semana de prática. Ou então, o início da reunião de estudo e depois a prática orientada para que ele aprenda, inclusive, entre outras coisas, a ser um filtro daquilo que vem da espiritualidade. Ele não vai escolher o espírito que se apresenta para a comunicação, mas ele pode filtrar aquilo que vai acontecer. Sim. Ele pode divulgar ou não aquilo que vai acontecer. E para isso ele tem que ter um padrão de, uma estatura moral que lhe dê essa condição, certo? Continuando. Que quer se experimente mesmo, quer seja simples observador das experiências de outrem, é essencial saber distinguir as diferentes naturezas dos espíritos que se podem manifestar. Conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições em que se podem produzir, os obstáculos que lhe podem ser opostos, a fim de que não se perca tempo pedindo o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e escolhas da mediunidade, a influência do meio, das disposições morais, etc. Isso aí é um resumo daquilo que está depois, mais adiante, porque essa obra foi editada antes da publicação do Livro dos Médiuns, né? Mas esta colocação que aqui está, ela é desenvolvida no Livro dos Médiuns na segunda parte. Hoje em dia nós comentamos essa obra, o que é o Espiritismo, fazendo chamadas de colocações que, à época em que foi editada essa obra, não estavam publicadas. Mas hoje nós as temos. Então, nada mais justo que nós enriqueçamos os comentários com aquilo que já é de nosso domínio. Porque senão nós estaríamos retrocedendo no tempo ao desconhecido, quando nós já temos o conhecimento daquilo que vem ilustrar, vem enriquecer isso que nós estamos aqui comentando. Não, você já falou, porque mais do que isso é a indicação que ele faz aqui, o Livro dos Médiuns, né? Que já está ao alcance de todos que tiverem interesse em aprofundar. É isso. E agora passamos para outro tópico, com a palavra de Maria de Fátima Miranda. Escolhos da mediunidade, é o item 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos Espíritos podem exercer sobre os médios, impondo-se-lhes sob nomes apócrifos e impedindo que se comuniquem com outros Espíritos. É também um obstáculo que se depara a todo observador novato e inexperiente, que, não conhecendo os caracteres desse fenômeno, pode ser iludido pelas aparências, como aquele que, desconhecendo a medicina, pode enganar-se sobre a causa e a natureza de qualquer mal. Quer comentar alguma coisa, Luísio? Não, é que esse item que nós estamos entrando, esse tópico que nós estamos entrando agora, ele nos realça algumas dificuldades, alguns obstáculos que nós encontramos na prática da mediunidade, que ele chama de escolhos, né? Escolhos da mediunidade são as dificuldades, os obstáculos para a mediunidade. E ele ressalta aqui, nesse primeiro parágrafo que nós estamos vendo, essa questão da obsessão, porque a obsessão é o domínio de certos Espíritos inferiores que podem ser exercidos sobre os médiums, impondo-lhes alguma coisa ou impedindo alguma coisa. Então, essa relação entre o médium e o espírito comunicante, por isso que nós vimos no item anterior, quando trata do médium, dos médiums, nós lembramos aqui dessa necessidade, desse trabalho do médium na sua elevação moral. Nos cuidados, nos cuidados, na vigilância, certo? No seu proceder diariamente, que irá atrair as boas companhias. Se ele não tem um bom procedimento, boas atitudes, ele vai atrair para junto de si Espíritos inferiores. E esses Espíritos inferiores irão trabalhar dentro daquilo que está ao seu alcance. Mas ele continua exercendo a mediunidade para esses Espíritos inferiores. Então, isso daí é uma questão que tem que ser muito bem entendida. E novamente nós repetimos, ser médium, ser um bom médium não é fácil, porque exige uma série de cuidados, de atenção, de estudo e de orientação nas suas atitudes para que ele tenha uma empatia com os bons Espíritos, que irão produzir boas comunicações, bons esclarecimentos, boas orientações. Caso contrário, teremos mais orientações, maus esclarecimentos, distorcidos e vamos por aí. É, o ouvinte, ele pode fazer uma correlação quando ele reflete os desafios que são para nós nos tornarmos pessoas de bem. Então, aquele que tem o compromisso com a mediunidade, isso fica mais urgente e gritante, por conta daquilo que está proposto a ele na encarnação. Ser um instrumento em nome de Jesus, porque nenhum Espírito, nenhum de nós, nenhum médium reencarna com um planejamento para ser instrumento das trevas. Então, todo aquele que reencarna com a oportunidade de lidar com a mediunidade, a espiritualidade superior tem uma proposta de que ele venha se tornar um instrumento de Jesus. Então, ser instrumento de Jesus na casa espírita, na reunião mediúnica, é um desafio tão grande quanto é para nós ser o homem de bem na sociedade. Ninguém encarna para fazer o mal, né? É. Nem para falir. Nem para falir. Então, assim, se o médium, ele toma um mau caminho, é pelo livre-arbítrio dele. Livre-arbítrio. Escolha dele. É. Nós temos no capítulo 17 do Evangelho, que é o capítulo que eu amo, dentro do Evangelho, que tem uma exortação para todos nós, quando as palavras de Jesus, ele diz, sede perfeitos. Certo? Como perfeito é o vosso pai. Então, ali, ele diz, fala do homem de bem, né? O homem de bem é aquele que cumpre, na sua íntegra, a lei divina, a lei de Deus. Resumindo a história, para que um médium seja um bom médium, ele deve ser um homem de bem, para que possa ter companhias de espíritos elevados, e, consequentemente, o seu trabalho seja de uma riqueza muito grande para todos nós, que iremos usufruir dessa atividade mediúnica. E quando a gente fala de um bom médium, um homem de bem, a gente não está falando de um médium espírita. Não. De um médium, ser humano médium, que pode estar dentro da igreja evangélica, católica, do templo budista, Hare Krishna, do templo judaico, aonde estiver. Porque a mediunidade, ela não é pertencente à doutrina espírita. É uma questão do ser humano, né? Uma mediunidade está no ser humano, que pode ser de qualquer religião. Mas que seja um homem de bem, que seja um bom médium. Esse é o segredo, certo? Porque nós aprendemos, dentro da doutrina, que todos somos médiums, mais ou menos instrumentos da espiritualidade. Mas todos nós somos instrumentos da espiritualidade. Então, esse todos inclui toda essa gama de possibilidades que o Eduardo colocou aí. Aí depende de religião. E a gente encontra, em todas as religiões, nós encontramos excelentes médiums. Quantas pessoas nós vemos dentro das igrejas, católicas, evangélicas, que fazem um trabalho maravilhoso, né? E são inspiradíssimas. Lá eles dizem que é o dom do Espírito Santo. Mas eles têm a questão da mediunidade da audiência. Eles escutam, né? Eles falam que escutam o Espírito Santo. Porque é um Espírito, como nós sabemos, que está ali orientando, né? Você vê padres nas homilias, que fazem homilias muito bonitas, muito pertinentes, sobre inspiração espiritual. Quando a pessoa tem esse perfil de buscar ser um homem de bem, né? Ser uma pessoa moralmente elevada, dentro do esforço, a espiritualidade vai estar em todo lugar auxiliando. Seja qual for a crença a que a pessoa pertence. Diz-me quem és e eu te direi com quem andas. Sim. Não é assim? Então, se é um homem de bem, ele terá boas companhias. E se é um médium mais, vamos dizer assim, mais atuante, ele terá o fruto de um trabalho de Espíritos mais elevados. É tudo uma consequência. E esse capítulo que o Aloysio estava falando, é evidente que quando Jesus diz ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele não está dizendo que isso vai acontecer nessa encarnação, tá? Ninguém precisa ficar desesperado, porque nós estamos num processo evolutivo. Jesus falou da meta, ser de perfeitos. E para ser perfeito um dia, para sermos Espíritos puros um dia, nós temos que nos esforçar hoje. O aluno só vai chegar a fazer uma universidade, depois um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doutorado, se ele estudar. Então, o que Jesus estava nos conclamando é ser de perfeitos. Se esforcem. Busquem, porque a meta é, um dia, todos nós sermos Espíritos puros. Quanto tempo vai levar isso? Aí, não dá nem para calcular, né? Mas o que importa é que a vida é eterna, e dependendo do nosso esforço, chegaremos mais cedo ou mais tarde. Mas todos nós chegaremos. Isso aí é uma fatalidade. É, todos nós chegaremos. Eu costumo dizer que existem duas fatalidades conhecidas, né? Uma na vida do homem, o Espírito encarnado. Vai desencarnar. Vai. Isso é uma fatalidade. Não tem como fugir disso. Mas existe uma outra fatalidade para o Espírito imortal, que ele será feliz, se caminha para a perfeição. É outra fatalidade. Quanto tempo isso vai demorar, conforme lembrou o Eduardo, vai depender de cada um. Tem alunos que chegam na universidade muito rápido, até muito cedo. E outros chegam muito tarde, mas chegam também. É. Vamos lá. Se o estudo prévio, neste caso, é útil... Vocês estão no item 70, né? É, está no segundo parágrafo do item 70. Se o estudo prévio, neste caso, é útil para o observador, mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe poderia trazer bem desagradáveis consequências. Assim, é pouca toda a recomendação para que o estudo preceda à prática. É o que nós lembramos há pouco aqui, que é uma prática muito utilizada nas casas espíritas, logicamente com as suas adaptações. Existem casas que, numa semana, existe um processo de estudo, na outra semana, de prática mediúnica, para aqueles iniciantes. Existem casas que, em cada reunião, existe um tempo determinado para o estudo e, depois, para a prática que é observada e conduzida por orientadores. Então, é sempre aquela busca de que nós devemos, cada vez mais, conhecer o que seja a mediunidade, quais são as suas necessidades para a prática no bem, lógico, certo? Porque o médium será médium de qualquer maneira. Mas, para o exercício da mediunidade, produzindo efeitos positivos, caminhando para o bem, esclarecendo, etc., isto requer do médium o conhecimento e, também, a sua postura moral. Comentário? Sim, porque é a preparação. Ela está muito resumida. Não, é porque é o assunto... Engraçado que, no debate na Rina, analisando os fatos, se fosse assim tão rápido, seria bom, né? Não, menino, é o assunto que nós já havíamos tratado no item anterior. Falava dos médios. Então, tudo está seguindo para o mesmo caminho, né? Esse esforço, que é pessoal intransferível. Ninguém, o dirigente nenhum de reunião vai poder fazer a parte que compete a cada um dos médios. E não existe médium mais importante que outro numa reunião mediúnica. Todos têm a oportunidade de dar o melhor de si. Agora, ele coloca aqui uma coisa, né? Que hoje em dia melhorou muito, né? Mas é a questão do estudo prévio. Ninguém pode querer achar. Eu, quando eu comecei na doutrina, né? Eu tinha 19 anos, por aí, 18, 19 anos. Eu ouvia muitos médios falando... Tinha até uma médica que eu gostava muito dela. E ela falava assim, Ah, meu filho, eu não preciso estudar, não. Não tenho paciência para isso. Não gosto de ler. Eu sou médium mesmo. Mas, tipo assim, tadinha, ela não fazia por mal. Ela vem de uma geração que ela entendia o seguinte, Tu é médium? Senta aí na mesa, concentra, faz tua prece, que deixa que os espíritos fazem o que tem que fazer. É isso aí. Então, assim, eu via nela muita sinceridade. Ela não estava ali, sabe? Esnobando. Era uma pessoa até simples. Não era uma pessoa... Ah, está metida. Nada disso. Era uma pessoa simples, mas ela tinha uma visão... O entendimento dela. ...que médium era o seguinte. Eu sou médium. Eu vejo espírito. Já veio pronta. Eu escuto. Eu sento aqui, eu faço minha prece, me entrego a Jesus e deixo de trabalhar. E ela fazia um bom trabalho. Fazia. Mas, como diz Kardec, não é assim que a coisa funciona. Você não pode querer trabalhar com a mediunidade. Aí tem os escolhos. Se você não conhece sobre mediunidade, aí vai ficar complicado. Porque você fica muito mais vulnerável. Ele vai entrar até nesse tópico agora da obsessão. Há uma série de situações, não só da obsessão, como da própria prática mediúnica e da complexidade da mediunidade que essa senhorinha, ela não tinha a menor ideia, que só o estudo vai trazer. Então, não há como, comparando, você vai ser um médico sem estudar medicina? Você usou da sua mediunidade porque eu estava pensando nisso. Eu captei. Capitou. Isso aí, nós podemos fazer uma comparação, uma ilação com a medicina. Você tem, dentro da prática médica, você tem um estudo que é puxado. São seis anos de estudo na faculdade de medicina para aprender a teoria, entremeando em algumas ocasiões com alguma prática, já no final, mais adiante. Depois que você termina a sua faculdade de medicina, você vai fazer o que é chamado de residência médica, onde você vai praticar assistido. Porque o médico residente, ele... Bom, na prática nem sempre ocorre isso, né? Mas deveria fazer ou praticar aquilo que ele adquiriu o conhecimento e orientado por um staff, um chefe de equipe, etc. A partir do término desse estágio, é que ele vai ter a condição de efetivamente praticar a medicina. Então, é uma comparação que nós estamos fazendo, mostrando que a mediunidade, ou a prática da mediunidade, mais ou menos também se comporta da mesma maneira. Você estuda, aprende a teoria, como é que é, como é que ela funciona, o que é esperado de você. Aí você vai praticar com alguém, te orientando, numa casa espírita, que é o local adequado para o iniciante na prática mediúnica. E depois que você está mais seguro e já com o conhecimento, você se lança ao trabalho efetivamente. É uma comparação, né? É interessante porque nós tivemos a oportunidade de lidar com a senhora, que ela era um bandista, um excelente médium. Então, ela não tinha esse estudo do texto, mas ela meditava a maneira como a entidade se manifestava, entendeu? Ela avaliava tudo dele, até mesmo porque ela tinha pessoas sob a responsabilidade dela. Então, não deixava de ser uma forma de estudar também essa atenção. Claro que era na Umbanda, ela não tinha acesso à informação doutrinária espírita. E diante disso, ela está rápida, ela está realmente assim, estou até emocionado. Vamos ver se isso vai acontecer nos outros programas. Mas até aqui é a prática orientada. Deve ser. Então, o conselho do Espírito de Verdade, está lá. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então, assim, o Espírito de Verdade, diz a Kardec, precisamos, claro, sobretudo, aprender a nos amar, né? Mas também, ele deixou claro, instruí-vos. Isto é, sem o estudo, fica muito comprometido o trabalho do médium. E os escolhos da mediunidade, os perigos que ela envolve, vão ser muito maiores se ele não souber com o que está lidando. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa desejando muita paz a todos vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. E ele é de querer. Muita paz. Que Jesus nos conduça. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita. Através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou Bill Fabiano. Estamos juntos, mais uma vez, para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita 1859. Estamos nos meses de dezembro. Eu e meu parceiro Renato Souza. Meu irmão, um abraço. Estamos juntos novamente. Fala, Bill. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite a todos. Estamos de volta aqui. Programa Luz na Penumbra. É isso aí. Graças a Deus. E hoje, nós iremos dar início aqui do capítulo que fala sobre os efeitos da prece. Exato. Vamos abrir aqui uns bastidores aqui para a galera, né Renato? A gente, como a galera sabe, o programa Luz na Penumbra é um programa gravado, não é um programa ao vivo, né? E o Renato acabou de participar do debate na Rio, já ia falar analisando. O debate na Rio falando sobre justamente os efeitos da prece, né? Foi, foi. As orações são atendidas ou se não são atendidas, né Renato? E coincidentemente, coincidentemente, a gente está abrindo um novo capítulo aqui da Revista Espírita falando dos efeitos da prece, né meu irmão? Coincidência, coincidência, né Renato? É como se houvesse, né? É. Muito legal. Vai ser um capítulo muito bom, né? E a gente se esclarece muito acerca da questão da prece, né? Com certeza. Exatamente. E aí, antes de começar efetivamente no capítulo, eu vou ler rapidinho. Até que eu fiz um comentário lá, que fala do soldado, de um soldado americano que ia para a guerra. E ele fez uma oração, o nome, está lá no, esse texto está lá no momento espírita, chamado Oração Atendida. Sim. A gente até já falou sobre ele já aqui mesmo na Revista Espírita, não lembro agora o mês, enfim, foram tantos meses, né? Chamou Oração Atendida, eu vou só falar da prece que ele fez. E aí, depois eu entro aqui na Revista Espírita, que diz o seguinte, é, reticências, tá galera? No entanto, a transformação radical em sua vida lhe abriu novos horizontes que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Que ele foi para a guerra e acabou se tornando deficiente físico por causa de um acidente lá, enfim. Que diz o seguinte, conforme a tradução livre do original em inglês, diz ele Pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. Fui feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. Muito lindo essa frase. Lindo, lindo, com certeza. Lindo, lindo. E que nos faz refletir acerca do quão nós somos egoístas ao fazermos uma prece. Eu costumo até brincar. Ninguém acorda de manhã fazendo uma prece doido para ser assaltado ou ser atropelado na esquina. Não existe prece nesse sentido. Não tem como. Exatamente. A gente sempre quer algo. Quer alguma coisa. Sobretudo as materiais. Eu quero emprego. Eu quero isso. Eu quero emprego melhor. Eu quero uma casa melhor. Até a própria saúde, no meu caso específico, quando eu pedia muita saúde da mãe dos meus filhos. Eu não queria saber se ela estava sofrendo dores lancinantes por causa do câncer. Eu não queria saber se o corpo físico dela estava desgastado. Ela já estava cansada de sofrer. Eu só queria ela ao meu lado e ao lado dos meus filhos. Então, a gente sempre coloca o egoísmo à frente. Né, meu parceiro? Exato. Tem que trabalhar esses sentimentos. Precisamos trabalhar muito essa questão desses sentimentos, que envolve essa compreensão. A prece, ela precisa ser inteligível, que diz, né? E você compreender. Olha, está vindo aqui o que você precisa, o que você necessita, não é o que você quer. Porque o que você quer, ainda bem que temos um Deus que dirige nossas vidas e sabe o que é necessário. Deixando o livre-arbítrio por nossa conta, já dá ruim. Tu imagina se ele saísse por aí distribuindo tudo que todos nós pedíssemos, não é? Então, tá bom. Toma, ia dar ruim, com certeza, né? Exato. Então, a gente tem que agradecer muito. Vamos lá, Bill. É isso aí, Hernán. Então, vamos entrar, então, nos efeitos da prece da Revista Espírita 1859 e dezembro de 1859, que diz o seguinte. Um de nossos assinantes nos escreve de Lausanne. Há mais de 15 anos, professo, em grande parte, aquilo que vossa ciência espírita ensina hoje. A leitura de vossas obras não faz senão reforçar esta crença. Além disso, traz-me grandes consolações e lança uma viva claridade sobre uma parte que para mim era treva. Embora muito convencido de que minha existência deve ser múltipla, eu não sabia explicar em que se tornaria meu espírito nesses intervalos. Mil vezes obrigado, Senhor, por me haver desiniciado nesses grandes mistérios, indicando-me a única rota a seguir para ganhar um lugar melhor no outro mundo. Abristes meu coração à esperança e duplicastes a minha coragem para suportar as provas deste mundo. Vim depois, Senhor, em meu auxílio, a fim de esclarecer uma verdade que me interessa em alto grau. Sou protestante e em nossa igreja jamais se ora pelos mortos, posto que o Evangelho não o ensina. Como dizeis, os espíritos que evocais frequentemente pedem o auxílio de vossas preces. Será porque estejam ainda sob a influência das ideias adquiridas na Terra? Ou levará Deus em conta a prece dos vivos para abreviar o sofrimento dos mortos? Essa questão, Senhor, é muito importante para mim e para outros correligionários meus que contraíram alianças católicas. A fim de ter uma resposta satisfatória, creio, seria necessário que o espírito de um protestante esclarecido, tal como um dos nossos ministros, se dignasse manifestar-se em companhia de um dos vossos eclesiásticos. Vamos dar uma pausinha, quer dar um comentário aí ou, Renato, prefere dar continuidade? É, olha, interessante, ele abre, tem todo um preâmbulo aqui importante, ele vai falando das questões que o Evangelho ensina, sem dúvida. É a questão da aliança, né? Jesus, ele cumpre com as promessas, Deus cumpre com as promessas, mas é necessário que eu faça a minha parte, é necessário que eu me movimente, é necessário que eu procure seguir minimamente, né, de início, claro, não é? Não vai ficar estacionado no minimamente, né, as leis de Deus, porque a gente sofre, porque desrespeita, porque a gente deixa de seguir os ensinamentos, não é? E aí ele vem já falando da questão do Evangelho, enfim, tudo isso que está aí inserido nesse contexto, né? É, e ele coloca aqui mais acima, logo no início, né, ele era convencido de que tinha muitas existências, né, que tinham múltiplas existências, mas ele não sabia explicar em que se tornaria o Espírito dele nos intervalos de uma existência em outra, né? O livro dos Espíritos nos esclarece sobre a erraticidade, né, onde nós retornamos, tomamos, recobramos a nossa consciência espiritual, a consciência de outras existências, a consciência do porquê tudo aquilo aconteceu conosco na última existência, na existência que nós acabamos de deixar, né, ou seja, que é também, de certa forma, até uma, pelo menos para mim, falando por mim pessoalmente, né, que é uma, vou dizer, um medo, mas um receio, né, caramba, ah, o cara espírita não sofre, muito pelo contrário, né, nós temos a verdade, né, ao nosso lado, que nos liberta, mas no entanto, nós ficamos prisioneiros da nossa própria consciência, né, Renato? A doutrina espírita nos liberta, mas nós somos ainda prisioneiros da nossa própria consciência, e essa consciência que vai nos mostrar como nós ficaremos na erraticidade, né, se ficaremos mais felizes ou menos felizes, né, Renato? Ah, sim, é, com certeza, né, seus atos, né, suas atitudes, seus pensamentos vão definir a tua psicosfera, vão definir a tua vida, vão definir, né, o todo o bem ou todo o mal que você vai estar vivenciando, com certeza, não é? É, partindo do princípio que muito, será cobrado a quem muito for dado, né, nós espíritas, sobretudo nós espíritas, temos que ficar, estarmos muito atentos, né, às nossas ações, aos nossos atos, né, e o que nós estamos fazendo com todo esse banquete que está sendo servido para a gente ao longo dessa nossa existência. Então vamos continuar aqui, meu pastor? Vamos lá. A pergunta é dupla, diz ele. Primeiro, a prece é agradável àqueles por quem se ora? Boa pergunta. A prece é agradável àqueles por quem se ora? Segundo, é-lhes útil? Ouçamos de início sobre a primeira pergunta, o reverendo padre Félix, numa introdução notável a um pequeno livro intitulado Os Mortos Sofredores e Abandonados, que diz o seguinte, A devoção para com os mortos não é apenas a expressão de um dogma e a manifestação de uma crença, mas também um encanto da vida, um consolo para o coração, que há com efeito de mais suave ao coração do que esse culto piedoso que nos liga à memória e ao sofrimento dos mortos. Crer na eficácia da prece e das boas obras para o alívio dos que perdemos, crer quando os choramos, que essas lágrimas por eles derramamos ainda lhes podem auxiliar, crer finalmente que mesmo nesse mundo invisível que habita o nosso amor, pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença! E nessa crença, que consolação para aqueles que viram a morte entrar em sua casa e feri-los no coração. Se essa crença e este culto não existissem, o coração humano, pela voz de seus mais nobres instintos, diria a todos que o compreendem, que seria necessário inventá-los, fosse ainda para imprimir doçura na morte e encanto até nos nossos funerais. Nada com efeito transforma e transfigura o amor que ora sobre um túmulo ou chora nos funerais, como essa devoção à lembrança e ao sofrimento dos mortos. Essa mistura da religião e da dor, da prece e do amor, tem ao mesmo tempo um não sei que de precioso e de enternecedor. A tristeza que chora torna-se um auxiliar da piedade que ora. Por sua vez, a piedade se torna para a tristeza o mais delicioso aroma. E a fé, a esperança e a caridade jamais se associam melhor para honrar a Deus, consolando os homens e fazendo do alívio aos mortos a consolação de Deus. Ele finaliza aqui a fé, a esperança e a caridade, que é o que Paulo fala no Evangelho, sobre a fé. Na primeira epístola de Paulo, ele finaliza aqui lembrando essa epístola. Mas finaliza não, ainda continua aqui. Eu pensei que tivesse finalizado, mas continua aqui. Você quer fazer algum comentário aqui, Renato? É interessante que ele traz justamente uma das questões mais aflitivas, que é a perda de entes queridos. Momento pelo qual nós perdemos aquele grãozinho de mostarda de fé que a gente tinha. E Jesus é muito claro na passagem lá de Mateus 17, 20. Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, só que essa fé do tamanho de um grão de mostarda, ela precisa ser operante, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser firme, não é? Mesmo que pequenina, mesmo que às vezes invisível aos nossos olhos físicos, mas você precisa carregá-la, porque é ela que te move, é ela que faz com que você siga, que você dê o próximo passo, não é? Isso é importante. E aí ele fala justamente de uma questão que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, perda de entes queridos, não é? É o consolo, porque muitas vezes nós falamos isso justamente nesse debate na Rio que você citou, né? Que a gente pergunta assim, por que que você fez isso comigo? Não é? Por que que isso aconteceu? Mas, não, a pergunta não é por quê. No início a gente pergunta por quê. É lícito, tamanha a nossa ignorância, não é? Adolescência. Adolescência e a nossa infantilidade. Ele não se aborrece, aí ele vai dizer, olha, logo, logo você vai saber por quê, não é? E aí ele vem no próprio texto falando da questão do amadurecimento, não é? Do crer, né? Da crença. E aí você começa a entender que nós não somos só esse corpo físico. A gente faz a prece pedindo, lógico, é óbvio que você guarda amor pela aparência, né? Pela pessoa, pelo espírito, pela alma que você está vendo naquele corpo físico, tá? Então, você faz a sua prece pedindo que ela melhore, que ela fique boa, que volte para casa, que continue e tudo mais. Só que, às vezes, não é mais possível. Os órgãos, né? A matéria não responde mais a medicamentos, não responde mais a certos estímulos. Por quê? Por causa da idade ou por causa de uma enfermidade severa. Tudo bem, tranquilo, né? Mas você precisa entender que... Aí, justamente, essa parte em que ele fala da crença, não é? A crença de que há uma vida, que a vida continua, que aquele corpo físico está sofrendo, que quanto mais tempo o espírito fica preso naquilo ali, não é? Enfim, pode não ser muito bom. Então, tem um tempo para ele passar por aquela prova ou aquela expiação. Cessou, acabou. Não vamos ficar pedindo para que fique mais, para que continue aquele sofrimento, não. Vamos pedir misericórdia. Mas, olha, essa compreensão só vem mesmo depois. que a própria divindade começa a trabalhar para que você entenda o momento em que você perguntou por quê e não para quê, não é? E não procurou compreender o seu amor, não é? Olha, o que você está fazendo não é amor, é paixão, não é? É, exatamente. Ele finaliza aqui, né? A tristeza que chora torna-se um auxiliar da piedade que ora. Por sua vez, a piedade se torna, para a tristeza, o mais delicioso aroma, que é a fé, a esperança e a caridade. Aí, o Renato também pode falar sobre isso, porque, entre aspas, né? Nós perdemos os seres que nós amamos. Sim. Os espíritos dizem que ninguém perde o que não possui. Então, Renato não perdeu a mãe dele. Não, não. Eu não perdi a mãe dos meus filhos. Só que, assim, a gente, como o Renato lembrou bem, né? Não sei no caso especificamente da mãe do Renato, mas falando pela mãe dos meus filhos, que estava com um câncer muito agressivo, um adenocarcinoma metastático, que começou no intestino e se espalhou por toda a cavidade abdominal dela. E eu ainda querendo, porque é óbvio que a gente faz isso de forma inconsciente, né? A psicologia nos traz isso, assim, a questão da inconsciência, de você tornar os seus atos ali aflorados, mas de forma inconsciente. Eu queria a mãe dos meus filhos ao meu lado, porque, cara, na verdade eu sabia que ia ser brabo. Sim. Porque eu estava, né, Renato? Eu estava com uma pessoa comigo há 26 anos ao meu lado, dividindo todas as tarefas possíveis e imaginárias comigo, sejam elas materiais, morais, enfim, espirituais. E, além de tudo, além do que, eu estava com duas crianças, eu estava com o João de seis anos, na época, e a Maria Fernanda com doze anos. Então, eu já, inconscientemente, eu já sabia que a tarefa ia ser árdua, que está sendo árdua até hoje. Então, não, tipo assim, inconscientemente, não, você não pode ir embora, não, tem que ficar comigo, como é que eu vou me virar sozinho? Então, sempre o que está à frente? O nosso egoísmo, né? É, com certeza. A gente pensa primeiro em nós, isso inconscientemente. As pessoas que vão nos ouvir lá, vão nos ouvir, vão falar, pô, mas eu não queria isso, não. Isso é inconsciente, a gente não tem essa noção. Porque quando a gente vê o fogo se aproximando da gente, a gente sente o calor, né, Renato? Então, a gente já fica com medo do fogo. Então, quando eu vi o fogo se aproximando de mim, todas aquelas nuances que trazem o calor do fogo, eu me assustei, falei, caramba, não, não posso ficar sozinho. Só que a individualidade da alma nos mostra isso, que cada um de nós está num tempo diferente. O meu tempo não é o mesmo do Renato, né? As necessidades do Renato não são as mesmas minhas, né? O Renato, ele tem o direito de, pindado a tarefa dele, ele sair daqui, pô, ele sair da prisão, ele retornar para a real pátria, que é a pátria espiritual. Então, como é que eu vou querer mandar ou tolir o movimento do Renato de retorno por conta apenas de um egoísmo? Ah, não, o Renato não pode ficar sem o Renato, né, Renato? Acho que é mais ou menos por aí. Nosso orgulho, ou melhor, nosso egoísmo está sempre à frente dos nossos pensamentos em relação aos que partem, né? Exato. E, olha, são os desígnios de Deus. E aí a gente fala muito sobre isso e as pessoas costumam questionar muito, né? Esse detalhe, essa palavra, desígnios, né? É aquilo que Deus determinou. Olha, em se tratando de reencarnação, né? Nós, é uma crença que nós carregamos, né? É um dos pilares da doutrina espírita, não é? É a pluralidade dos mundos habitados, das existências, não é? Enfim, é tudo isso. A existência da alma, não é? E a reencarnação, tá? Quando a gente reencarna, cada momento nosso de reencarnação tem uma finalidade. Essa finalidade não pode ser modificada. Mas eu tenho, nas minhas mãos, uma coisa que se chama a opção de escolher. Ou eu coloco mais perfume, né? Mais flores, ou eu coloco mais espinhos. Mais ervas daninhas. E aí, aí que as pessoas confundem, não é? Porque os desígnios de Deus não estão em você colocar mais espinho ou mais situações negativas, não. Não estão nisso. Está em você fazer sempre o que é melhor, não é? Toda dor, quando chega, o sofrimento é uma extensão, corre por nossa conta, não é? Mas toda dor, quando chega, nós falamos isso no programa também, não é? Ela já chega com dia e hora para acabar. Não acaba naquele dia e naquela hora, muitas vezes, por causa da nossa imprevidência, da nossa ignorância, rebeldia. Qualquer indignação, né? É, rebeldia, porque é rebeldia mesmo. Ah, não vou mais à casa espírita, não. A dor que eu sinto não passa. Olha, ela está respondendo através do teu corpo físico, mas ela pode ser uma dor moral. E é uma das características pelas quais nós carregamos, a maioria, dores morais. Onde estão nossas falhas. Por isso é que hoje carregamos enfermidades que estouram no nosso corpo físico e a gente as tem como uma doença da matéria, não é? Mas ela precisa ser colocada para fora de alguma forma. E aí ela sai por onde? Em forma de uma doença física, né, Bill? Exatamente. Sai pelos poros. Segundo Emmanuel, a imensa, grandissíssima maioria das doenças, elas emanam do espírito. Sim, sim, sim. Então, ela nasce no espírito e aflora, como você bem disse. A gente lembra até aqui da história de uma ouvinte que o Renato trouxe aí, né, falando que não adianta ir porque ela não recebeu socorro. O Edu também colocou o exemplo dele, né, ele ficou cinco anos numa empresa de mal grado ali, reclamando, não enxergando. Eu estou há seis anos e meio numa situação também que, enfim, e eu até fiz um comentário que nós somos refém dos nossos atos. Nós somos do nosso livre-arbítrio. A responsabilidade de quem? É dos desígnios de Deus ou do caminho errado que você escolheu? Sim. O seu mentor está falando, vai para a esquerda. Eu falo, o que é esquerda? Eu vou para a direita. Ah, não, eu te ouvi direito e fui para a direita mesmo. Cara, a culpa não é deles, né? Perfeito, Biu, perfeito. A culpa é de quem? O cara está falando para você ir para a esquerda. E você está cego, surdo e mudo. Você não ouve, você não escuta e você não enxerga o que está à sua frente. Você simplesmente opta por ir pela direita. E aí, é culpa da... Deus te abandonou? A sua oração não foi atendida? Doutor Bezerra diz que uma oração nunca é um monólogo. Ou seja, nós nunca estamos sós, né, Renato? Até lembrando que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1859. E lembrando para o Renato que eu estou cego aqui, não estou enxergando nada, tá, Renato? Tá, não? Será que você me entende? Será que você me entende? Eu entendo. 23 e 40, 23 e 50 agora já está acabando. Faltam aí pouco mais de 20 segundos para a gente terminar. 20 e 30 segundos. Mas é isso aí mesmo, Biu. Entende? Então, a gente precisa compreender melhor a palavra. Desígnios. Designe aquilo que é bom, aquilo que vai ser bom para você. E ainda assim que eu tenha escolhido errado, que eu tenha feito o uso do livre-arbítrio, né, de forma equivocada, também vai ser útil. Porque o erro serve para quê? Para você aprender. Não é? É, como o Thomas Edison disse, né? Porque o rapaz falou para ele que não sei quantas 700 vezes que ele deu errado. Não, 700 vezes que eu aprendi a maneira de que não é certa. Pois é. Aquilo ali ele aprendeu, daquela forma não é. Da forma que eu fiz agora é acertado. Então, as outras 700 vezes que nós erramos, nós aprendemos que não é daquela forma. Então, faz parte do nosso processo. 10 segundos para terminar, Biu. Vai lá. Então, já chegamos ao final. Nós chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra. Agradecemos a audiência de todos. Renato, meu parceiro, um beijo no seu coração e até a próxima. Muita paz a todos. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, que possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora. Luz na Penumbra